Galera, lembrando, esse vídeo aqui é apenas uma historinha pra vocês se divertirem dando bastante risada, não é mãe? Isso, é verdade, é só uma historinha. É, é verdade, pessoal. Então já deixa aí seu dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque todos os dias tem vídeos novos e várias historinhas divertidas aqui no canal, beleza? Então agora vamos para Mãe Rica vs Mãe Pobre! Ai meu Deus do céu, deixa acordar esse moleque, tá na hora de acordar. Que soninho bom! Deixa eu te acordar. Que sono bom! Ainda bem que não tem ninguém aqui pra poder atrapalhar. Matheus? Matheus? Acorda! Ai, o que foi mãe? Acorda, vamos acordar que agora não é hora de ficar dormindo não, hein? O que você quer? Vamos acordar, vai, tem muita coisa pra Mãe fazer. E o que tem pra fazer? Tem que trabalhar, limpar a casa, olha, vou te falar, viu? Eu já tô cansada, a Mãe já acorda cansada. Não, mas tá certo então, você me acordou pra você poder limpar o quarto depois, né? Isso, porque agora eu vou limpar a sala, deixa eu pegar minha vassourinha. Tá, mas então, você quer uma ajuda, Mãe? Vou até pegar a vassoura aqui, você quer uma ajuda? Não, não quero sua ajuda. Não quer ajuda? Não, não quero. Tá bom, então eu vou assistir TV. Vai, vai assistir televisão, isso mesmo. Ai, ai, TV. Nossa, eu vou falar, viu? Nada, ninguém me ajuda nessa casa, tudo sou eu, tudo sou eu, sozinha. Eu não dou conta, limpar essa sala, olha o tamanho da sala. Meu Deus, eu já tô cansada. Eu acabei de perguntar se ela queria ajudar, tá bom, né? Ô, Mãe, ô, Mãe. Mas o que adianta você me ajudar, sendo que você não faz nada direito? Ah, tá certo então. Eu vou limpar a cozinha. Ô, Mãe, ô, eu tô com fome, Mãe. Ué, caça alguma coisa no armário pra você comer. Tá certo, então. Lá no armário tem. Deixa eu ver aqui. Ô, Mãe. Ah. O armário tá tudo empoeirado, não tem nada, mas a gente é pobre. Tem sim, tem sim. Você não lembra do pão que eu comprei semana passada? É, aquele pão. Você não lembra? Ah, mas... Dá pra comer sim. Não tem alguma, não tem alguma... Não tem alguma fruta pra comer, não? Tem uma banana que eu comprei também semana passada, ainda tá boa pra comer. Ô, Mãe. E tem uma pizza que sobrou também. Ô, Mãe. De três dias atrás, tá boa. Ô, Mãe. Fala. Não tá na geladeira, não tá em lugar nenhum. Isso aqui tá podre, Mãe. Não tá podre, não. Deixa eu ver. Não. Quer dizer, tá bom, tá gostosa, mas a fome passou, a fome passou. Sabe, Mãe? A fome passou. Ah, você tá reclamando de barriga cheia, Sô? Não. Que que é isso? A fome passou. Se tá com fome, come qualquer coisa. É verdade, é verdade. Mas passou agora. Agora eu não tô mais com fome, não, tá bom? Mas deixa eu limpar aqui, que tá difícil aqui, viu? Ah, tá certo, então. Essa casa tá muito suja, ninguém me ajuda. Ei, Mãe. Ei, Mãe. O que você acha da gente ir lá pro centro da cidade? Vou fazer o quê no centro da cidade sem dinheiro? Ah, é. Isso é verdade, Mãe. A mãe não tem dinheiro. Mas o que você acha de... Deixa eu ver, deixa eu ver. E o que que eu faço com essa caixa aqui, Mãe? Como é que eu vou brincar com uma caixa dessa? Brinca, inventa, faz qualquer criatividade. Eu vou é nada, eu vou é ver TV o dia inteiro. Não, 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 não. Deixa eu falar, cadê você? Eu já vou te falar agora. O quê? Você sai dessa televisão porque a conta de energia tá vindo muito cara. E eu que tenho que pagar tudo isso e não tô tendo dinheiro. Ah, tá bom. Pode sair daí. Vai brincar pra fora. Eu vou brincar e fazer o quê, Mãe? Pra fora. Brinca de qualquer coisa, mas não precisa ficar socado na televisão, não. Ah, eu tava pensando... Ah, só. Ah, então tá bom. Acho que eu vou chamar algum amigo meu. Ah, deixa eu ver. Que amigo? Ah, o quê? Tem um Gerivaldo? Chama ele, que a mãe dele é muito minha amiga. Pode chamar ele pra brincar. Vai na casa dele. Ah, tá bom, Mãe. Eu vou lá chamar o... Esse Gerivaldo aí. É Gerivaldo, isso. Esse nome feio. Nossa senhora. Ah, e o seu é bonito. Não, o meu nome é bonito. Para de ficar falando da vida dos outros. Não, não. Não, ó, ó, ó. E o pior ainda, pior ainda é o seu nome, Mãe. Pior ainda é o seu nome. O seu nome. O meu é muito bonito. Ah, tá bom, então. Ei, Mãe, mas já que você tava falando da conta de energia, você vai deixar essa luz acesa mesmo, é? Vai deixar essa luz acesa mesmo? Apaga essa luz aí. Anda. Tá bom, apaguei. Faz só. Tá bom, vou pagar, vou pagar. Eu que paguei essa conta, não tô tendo dinheiro pra nada. Pronto, pronto, apaguei as luzes aqui. Ah, pera aí. Essa da sala aqui tá acesa ainda. Pronto, tá apagada a luz agora, tá bom assim já, Mãe? Agora eu vou sentar aqui no sofá um pouco e dar uma descansada, porque eu já trabalhei muito hoje. Tá bom, sim. Ah, não, tô muito cansada. Tá, tá, tá bom, Mãe, tá bom, já entendi já. Eu vou lá chamar. Eu vou lá chamar. Tá bom. Oi, Mãe. Oi. A senhora também, a senhora tem que falar dessas coisas aí, viu, Mãe? Deixa eu... Não queria ouvir uma TV, quer ouvir uma TV. Não. É uma hora por dia, tá bom demais. Tá, tá bom. Não vai ficar gastando energia assim, não. Tá, tá bom esse negócio de gastar energia, tá? Eu vou lá na casa desse Gelivaldo, então, vou chamar ele. Nome feio, esse menino deve ser chato. Oi, o jeito que você fala é dos outros. Ah, sai, foda. Ele é legal, vai lá com a mãe dele, às vezes tem alguma coisa pra você comer lá. Vai lá, vai. Tá bom, tá bom. Vai jantar na casa dela, vai. Tá bom, a casa do Gelivaldo é igualzinha a minha casa. Tô vendo aqui, já tô vendo que não vai ter quase nada pra mim comer aqui na casa do Gelivaldo. Deixa eu ver aqui, não tem nada. Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Gelivaldo, vamos brincar. Bora. Ai, eu vou acordar o meu filho, Gerald. Nossa, já tá na hora, já está amanhecendo. Eu vou lá acordar ele. Tadinho, né? Eu vou ter que acordar porque ele tem umas tarefinhas pra fazer hoje. Gerald! Gerald! Filhinho! Ai, me acordando uma hora dessa? Filho, acorda, meu amor. O que foi, mãe? Acorda, meu amor. Vamos tomar um café da manhã com a mamãe. Ai, a gente é rico. Pra que a gente vai acordar uma hora dessa? Seis horas da manhã ainda? É bom, Gerald. Hoje a gente pode fazer muitas coisas juntos. A gente pode nadar, assistir televisão, quiser dar um passeio, Gerald. Ai, tá bom. Vamos, meu amor. Tá bom, vai, vamos. O que que... Ai, mãe. Quer que apagar a luz ou não precisa? Não, né? Não, meu amor, não precisa. Tá, mãe, mas eu tô querendo falar pra você uma coisa. Eu vou sentar aqui. Eu tô com uma dorzinha no pé. Eu queria ser carregado. Não, Gerald. Vem, meu amor. Não, eu quero ser carregado. Eu prefiro ser carregado, mãe. E eu não quero cansar. Eu tô com preguiça. Ah, não. Na verdade eu vou andando. Vai, eu vou andando. Vamos, é um exercício, Gerald. Tá bom, tá bom, tá bom. Você desce as escadas, meu amor. Tá bom, vai, vamos, mãe. Eu deixo as escadas aqui. Ai, ai, ai. É, mãe, mas... Devagar, Gerald. Eu te coloco aí. Tá bom, fica tranquilo. Já desci devagar. É, mãe, o que que você fez pro café da manhã? Meu amor, eu vou ver se a empregada já colocou a mesa do café da manhã. Deixa eu ver. Vê lá, vê lá. Olha, Gerald, vamos comer uma fruta, meu amor. Você tem que comer uma fruta. Ai, fruta. Eu acho que eu tava pensando numa coisa melhor. O que você tava pensando? Refrigerante. Refrigerante. Ah, Gerald. Não, tudo bem. Vai, pode tomar um refrigerante. Posso? Eu vou pegar. Eu vou pegar. É, mãe, falando nisso, cadê as empregadas da casa? Eu não sei. Elas devem estar limpando. Acho que lá fora é jardim já. Ai, refrigerante. É, mãe, posso tomar... Posso comer bastante chocolate? Pode, Gerald. Mas não muito. Um só. Tá bom, tá bom. E também favo de mel. Pode comer também favo de mel? Agora não, né, Gerald? Ah, já tô comendo já. Não tô nem aí, não. Ah, então tudo bem. Pode deixar a porta geladeira aberta, né, mãe? A empregada fecha depois, né? Depois ela fecha, meu amor. Tá bom. Não tem problema. Tá bom. E, mãe, e cadê o motorista da casa também, que não tá aqui uma hora dessas? Ele ainda não chegou, ainda muito cedo, né, meu amor? Ah, como é que era o nome dele mesmo, mãe, que eu já me esqueci? É o Cleidson. Ah, Cleidson, né? Isso. É, Cleidson, tá bom. Ah, e mãe, eu tô comendo. Você não quer assistir televisão pra mãe? Eu nem escovei meus dentes ainda, mãe. Ah, depois você escova, Dê. Você quer lá escovar? Eu vou escovar, eu vou escovar. Vai, eu vou escovar. Peraí, que eu tô aqui já. Pronto. Beleza, tá certo, pronto. Escovou? Pronto, Dê, escovado. Certinho, Jared, tem que ter higiene, Jared. É verdade. Pelo menos isso, meu amor. É verdade, mãe, concordo com você. E, mãe, você colocou aquele escorregador aqui na casa que eu pedi pra você colocar? A mamãe colocou, meu amor. Tá brincando? Ah, é verdade, aqui o escorregador que vai direto pra piscina. Isso, vamos, a mamãe vai com você, meu amor. Nossa, mas você colocou nos dois anos. Ah, no andar de cima também, eu não tinha nem visto. Você vai lá em cima? Eu vou, 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 vou descer direto na piscina. Tá bom, vai. Jared, cuidado, por favor. Tá bom, tá bom. Pode ficar tranquilo, mãe, que eu vou tomar cuidado. Ah, mas já escorregou. Uh, tá indo. Peraí, eita, eita, eita. Ai, mãe, ai, mãe. A água dessa piscina aqui não tá quente o suficiente, não, viu? Eu vou pedir para a empregada aquecer ela, Jared. Tá, eu acabei de ligar aqui o aquecedor da piscina, Jared. Você ligou? Acabei de ligar, vou desligar e ligar, ó. Viu? Viu, isso. Pronto, agora sim. Deixa ligado para a gente ficar quentinho, Jared. É verdade, mãe. Vem nadar com a mamãe? Peraí, peraí. Ê, mãe, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje nada, meu amor. Se você quiser fazer alguma leitura, assistir televisão, ou jogar um Play 5, você que sabe, meu amor. Eu já não quero mais esse Playstation 5, não. Eu quero que você compre o 10. O 10 ainda não lançou, meu amor. Mas você, eu quero que você mandem fazer, paga para fazer. Eu quero ler esse daí, eu quero o 10. De jeito, meu amor, pode lançar, a mamãe compra. Tá bom, então. Vem, mergulha aqui com a mamãe, vem. Tá, vai, vou mergulhar então. Peraí, vou subir de novo o escorregador. Ai, 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 ai. Essa aí que é muito bom. Ter uma mamãe rica é muito bom. Vai, vou deixar. É muito bom. Vai, vai, vai. E um, dois, três e fui. Cadê você? Ai, vamos. Achei. Jared? Levanta. Jared? Ai, me afoguei, mãe. Cuidado, meu amor. Eu me afoguei. Eu lembrei agora, mãe, que dessa vez eu não estou com aquela empregada da casa aqui para me ajudar a nadar. É? Eu vou levantar, vou levantar. Ô, Jared, o que você quer fazer, meu amor? Deixa eu ver, mãe. Eu quero... Você quer assistir uma televisão com a mamãe? Eu já sei, mãe. A gente pode ir lá no centro da cidade, gastar um pouquinho de dinheiro. O que você acha? Tomar um sorvete? Agora, Jared, não. Meu amor, está muito cedo. Não, já é... Vamos depois do almoço. Vamos depois do almoço. Agora, vamos agora, mãe. Tudo bem, vamos. Vai, vamos. Aqui, ó. Aqui, seu carro está aqui, ó. Pronto. Seu carro já está aí. Vem cá. O seu carrinho, aqui, seu carrinho, ó. Pronto. Esse carro é muito bonito. É, mãe, eu posso ir do lado de trás aqui do carro? Aqui, ó. Você está daqui a até? Não, Jared, é perigoso. Tá bom, tá bom. Vem aqui para dentro. Vamos lá, vamos lá na sorvetelia. Vamos direto na sorvetelia. Você leva a gente lá, mãe? A mãe leva. Vamos, meu amor. Ok, agora eu falei. Qual que você vai crescendo? O Gleison. Não sei, eu estou pensando aqui. O Gleison, ela está aqui, esse Gleison, mãe. Ele não veio, né? Não. O motorista. Mas a mãe gosta de dirigir. Ah, está certo, então. Só eu e você é melhor, sabe? Melhor ninguém atrapalha a gente. Verdade, né, mãe? Mas você está passando pelo meio do mato aí. Não tem problema, não, né? Não, meu amor. Qualquer coisa eu pago e conserto. Tá bom, tá bom. Tá certo, então. Olha só, mãe. É, eu estava pensando. É, eu vou querer, é, eu vou querer um sorvete. Eu vou querer um sorvete mesmo. E você deixa, e você deixa eu brincar também um pouquinho no, no, nos, nos playgrounds ali do lado? Deixo, meu amor. Posso brincar no parque? O que você quiser? Tá certo, então. Muito bom, mamãe. Posso descer do carro? Pode, vamos. Vamos. Ó, aqui é a sorvetelia. Tá certo, eu vou... Pera aí, pera aí. Escolha o que você quiser, tá? Eu vou escolher, eu vou pegar... Posso pegar bastante sorvete, mãe, sem preocupação? Pode. Pera aí, então eu vou entrar aqui mesmo, já que não tem ninguém aqui pra poder ver, então. Não, quero. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem aqui com a mamãe. Pronto, peguei aqui o sorvete. Olha, tem blue. Esse aqui é muito bom, muito bom. Eu vou chupar um também, deixa eu ver. Tá certo. Ah, esse aqui é muito bom. É muito bom esse sorvete. Peguei. Ai, que delícia esse sorvete. É, mãe, eu vou, eu vou, eu vou aqui nos playgrounds. Cuidado, espera a mamãe, George. Depois você paga, depois você paga ali. Eu vou lá, eu vou brincar e tô desbliquendo. É, sério. Cadê você, George, que eu não tô te vendo? Eu? Eu tô, eu tô... Cadê você? Aqui a mamãe, achou. Tá certo, então. Olha só, mamãe. Eu, sabe o que que eu tava pensando aqui? Fala, meu amor. Já pensou, eu fico pensando, ainda bem que eu tenho uma mãe rica. Como seria ter uma mãe pobre? Ah, meu amor, George, as mães pobres não podem fazer tudo o que a mamãe tá fazendo por você. Elas não têm tudo de tanto dinheiro assim. É verdade, né, mãe? Coitado deles, né, mamãe? É duro, é difícil, tadinhos. Tomara que um dia, todo mundo consiga ficar rico um dia, né, mãe? Tomara. Tomara. A mamãe torce por isso. É. Pra todas as mamães poderem fazer tudo o que seus filhinhos quiserem. É verdade, mamãe. Agora vamos embora, que eu quero nadar um pouquinho na piscina de novo. Você já quer ir embora, meu amor? Aham. Então vamos. Vamos.